O que é o Jogo do Poder? Era inevitável esse desfecho, mas agora por 8 a 3 houve a decisão final de proibição de doação de empresas às campanhas eleitorais. Como é que você analisou isso? Porque isso é exatamente, eu acho que você está numa posição até me parece que, digamos, delicada. De um lado, esse é o ideário do seu partido, essa é a posição do PT, claramente tem lutado por isso, é a bandeira principal da reforma política que o PT vem brandindo ao longo dos últimos anos, Brasil afora. Por outro lado, isso diminui a visibilidade dos candidatos que não são muito conhecidos. Vamos supor, na próxima eleição municipal, você tem o Pedro Paulo, que é conhecido, mas não é tão conhecido como Romário, como outro potencial candidato, o senador Crivella. Ou seja, isso de certa maneira dificultaria um pouco a situação do candidato que você vai apoiar. Como é que você se coloca diante desses dois fatos? Foi uma boa decisão? Foi uma boa decisão. Nós temos defendido desde sempre o fim de doação de empresas para a campanha eleitoral e a implantação de um sistema de financiamento público de campanha que permita estabelecer igualdade de disputa entre os candidatos. É evidente que quando o Supremo toma essa decisão, nós temos que comemorar, eu acho que é uma boa medida. O modelo brasileiro é o modelo que, por exemplo, você prevê tempo de televisão gratuito para as pessoas divulgarem suas ideias. O problema é que para produzir o programa de televisão não é gratuito. Então, exige recursos, exige... Eu acho que agora os partidos vão ter que se adequar a essa realidade com... Esse não é um obstáculo, não é um óbvio, assim, transponível para os candidatos menos conhecidos terem possibilidade de êxito. O Brizola se elegeu governador do estado do Rio de Janeiro sem dinheiro para a campanha eleitoral usando os debates de televisão. Claro que mudou muito o Brasil, né? A tese que prevalece é a seguinte. Sem dinheiro, aqueles que têm visibilidade já conquistada ao longo dos anos têm uma certa vantagem sobre os que estão começando. Na verdade, quer dizer, a questão do dinheiro em campanha eleitoral, quer dizer, nós tivemos no Brasil, estamos tendo no Brasil também, um processo distorcido. Um processo que as campanhas eleitorais, olha, os dados de ontem que eu verifiquei, são dados de que a presidenta Dilma disputou a eleição arrecadando 340 milhões de reais e o senador Aécio Neves, 240 milhões de reais. Foi o segundo colocado, ou seja, doado pelas mesmas empresas, inclusive, é bom que se diga. A mesma empresa que doou para a Dilma, doou para o Aécio. E os dois juntos arrecadaram 600 milhões de reais, ou seja, é uma campanha eleitoral fora de qualquer padrão que você possa considerar razoável. Eu acho que essa lei pode trazer para um patamar mais, vamos dizer, mais real e claro. E aí os candidatos vão ter que gastar mais sola de sapato e vender mais as suas ideias. Mesmo historicamente o PT defendendo o fim do financiamento empresarial de campanhas, o partido aceitou, como o senhor falou agora, a campanha da presidenta Dilma, aceitou dinheiro de empresas. A campanha do prefeito Eduardo Paes, da qual o senhor fez parte, também aceitou dinheiro de empresas, dinheiro de empreiteiros. Isso não é um pouco agora o PT comemorar isso? Não fica aparecendo um pouco para a sociedade que é um pouco tentar surfar na onda do julgamento do STF? Leandro, eu acho que, por exemplo, nós temos uma tese, uma opinião. Até aqui vale uma regra e essa regra que está valendo, enfim, é a regra que todo mundo acessava para ter recurso para a campanha eleitoral. Eu penso que essa decisão é muito importante. Ela vai estabelecer um novo patamar de campanha eleitoral no Brasil. Acho que a gente deveria, talvez agora, aprofundar o debate sobre o financiamento público. Você tem que ter recurso para poder... Seria o segundo passo. É o segundo passo. E o outro, que é uma coisa que nós temos que olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, as campanhas eleitorais são muito focadas em arrecadação de pessoa física. Então, eu acho que a partir daí, quer dizer, há que se desencadear campanhas para... Todo mundo que concorda com as ideias que nós defendemos pode ajudar em uma campanha eleitoral. Acho que isso não é... Eu vejo assim... Eu acho que vai estabelecer um patamar novo, muda a política aqui no Brasil e acho que vai mudar para melhor. Adilson, você é vice-prefeito vinculado a uma corrente no PT, corrente mensagem, que tem uma tradição esquerda e uma das figuras luminárias dessa corrente esteve no programa, que é o ex-governador Tarso Genro. E ele defende uma refundação do PT a partir de uma volta às suas origens de esquerda. Ou seja, ele defende alianças mais à esquerda. Ele defende que o PT abandone a companhia do PMDB e se junte aos partidos com nitidez ideológica. Segundo ele, é o único caminho para o partido se recuperar, se revigorar e se reapresentar a sociedade em condições de novamente inspirar um sonho. Nesse sentido, ele é contra a permanência do PT no cargo de vice-prefeito e qualquer outro cargo em parceria com o PMDB no Estado. Ele que está montando um instituto do Rio e quer, digamos, firmar suas bases políticas futuras a partir do Rio de Janeiro. Como é que você vê esse companheiro do grupo Mensagem pregando de maneira tão oposta ao que você pretende? Olha, o Tarso é a principal liderança nossa nacional da Mensagem. É uma pessoa que eu tenho a melhor relação possível. Converso, dialogo com ele o tempo todo. Ele tem evoluído um pouco nesse pensamento dele. Ele já compreende que a reprodução de uma aliança nossa na cidade do Rio de Janeiro pode estar nesse patamar do que é a cidade do Rio de Janeiro, diferente do que o quadro nacional. Agora, veja bem, Ricardo. Essa discussão leva a gente a fazer uma outra reflexão que eu acho mais importante. A gente disputa a eleição para quê? Para ter o poder. Ter o poder para transformar a vida das pessoas, fazer com que o cidadão tenha educação de qualidade, saúde de qualidade, tenha uma boa casa para morar. A gente quer, através da política e do poder, gerar o bem-estar social. Esse que é o propósito. Quando a gente ganha uma eleição em aliança, que é o caso aqui do Rio de Janeiro, nós ganhamos uma eleição em aliança com o PMDB. Eu tenho uma avaliação muito sincera de que nós mudamos para melhor e muito a vida do carioca e a vida dos cidadãos fluminenses. Então, isso deu certo. Eu acho que não faz sentido a gente imaginar uma disputa. O poder pelo poder. O poder pelo poder não leva ninguém a nada. Do mesmo ponto de vista, eu avalio que no quadro nacional, quando o Lula ganhou, depois se reelegeu, elegeu a Dilma com o apoio do PMDB, o PMDB nos apoiou no plano nacional porque também identificou ali um projeto político que transformou o Brasil para melhor. Fez com que o Brasil, hoje o Brasil é um país bem diferente do que era 15 anos atrás e para melhor. Então, a aliança, se é vista por esse aspecto, e se é disputa eleitoral, a gente não vê o poder pelo poder, eu acho que está tudo dentro daquilo que o Picelli me falou uma vez. Se a política e as alianças têm uma normalidade, são coisas feitas dentro de uma coisa, vamos dizer assim, de um entendimento entre as pessoas, tem tudo para dar certo. Eu não vejo problema nenhum nessa aliança nossa. Nesse ímpeto do Tarso Genro, que o senhor está dizendo que está um pouco mais amenizado, está arrefecendo, de tentar refundar o PT, a gente lembra que em 2012 houve um movimento chamado Petistas com Freixo, que era de petistas que apoiaram a candidatura do deputado estadual, Marcelo Freixo, do PSOL à Prefeitura. Esse movimento, existem pessoas como, por exemplo, o ex-deputado estadual Robson Leite, que defende a adesão desse movimento mais uma vez em 2016. O senhor teme esse movimento? Como é que o senhor vê o Petistas com Freixo de 2016? Olha, o Tarso é uma pessoa que defende que eu seja candidato a prefeito. As vindas do Tarso ao Rio de Janeiro sempre foram para me convencer a disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. O que nós chegamos a pensar num dado momento. Eu era candidato a prefeito da cidade. Ele chegou, disse nesse programa que ele defende candidatura própria do PT. E, obviamente, quem não havendo candidatura própria apoia uma candidatura no campo da esquerda. Pois é. Mas essa discussão feita com ele, feita que eu acabei de explicar, evoluiu para essa questão da aliança, eu diria para você o seguinte. Com certeza poderá ter na eleição uma parcela que eu considero que hoje é pequena de pessoas que podem apoiar ou o deputado Marcelo Freixo ou outra candidatura. Mas o PT, o Partido dos Trabalhadores, já como foi na última disputa, por 95% dos seus convencionais, aprovou essa aliança com o PMDB. E a tendência natural é que essa grande maioria aprove uma aliança, repito, que tem dado certo, feito bem para a cidade do Rio de Janeiro. E a gente espera que, a partir de 2017, com o Pedro Paulo Prefeito e o PT, junto com ele no governo, a gente continue mudando mais ainda o Rio de Janeiro. Vice-prefeito Adilson Pires, obrigado pela entrevista. Nosso tempo se esgotou, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Leandro Rezende, por ter comparecido também. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. Legenda Adriana Zanotto